Este foi o local exato onde o rapaz acusado de furto foi alcançado pelo proprietário da motocicleta. Fica aqui no início da rua Otávio Passos, no bairro Goiabau. Segundo informações repassadas pela polícia, o furto aconteceu na rua da Palmeirinha. Neste vídeo, que foi conseguido pela nossa equipe de reportagem, você observa o momento em que o rapaz foi segurado pela vítima e entregue à guarnição da Polícia Militar. Ele foi conduzido para a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. No bolso do acusado, a Polícia Militar encontrou várias chaves de motocicletas. Nós conversamos com o delegado plantonista do fim de semana e ele traz mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Na verdade, ele conseguiu, ele teve êxito em furtar o veículo, saiu no veículo, ele empurrou no primeiro momento o veículo, só que o dono estava pela parte de dentro do imóvel e escutou e percebeu que o veículo dele estava sendo furtado. A própria população ajudou, o veículo foi recuperado, ele foi conduzido para cá, também vai responder o procedimento, o furto, pagou a fiança e responderá em liberdade. Obrigado!